Oi, meu nome é Maísa e tem muito livro novo na estante. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui. Gosta de livros, unboxings, clubes de leitura? Te faço um convite, vem se inscrever no canal. Te peço a gentileza pra curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Junto com o meu link lá do canal do Telegram e o link do Cuponomia, que é um site de cashpack e de cupons de desconto. Se você entrar usando o meu link, você já tem R$ 5,00. E quando juntar R$ 20,00, já pode pedir esse dinheiro direto na sua conta. Eu já tive, assim, muito retorno usando o Cuponomia e ajuda a gente a colocar livros novos na estante. Bom, esses livros que vocês vão ver aqui, alguns deles recebidos, os outros que eu comprei, alguns deles eu já abri, na verdade, a maioria já tá aberta, porque tava com muita curiosidade, eu já queria começar a ler. Então, quem me segue por esses outros canais, com certeza já me viu mostrando os livros. Mas, como sempre tem alguém que prefere esse formato, eu acabo juntando tudo de novo e trazendo aqui pra compartilhar com vocês. Vou começar com uma compra, que é Boa Garota Nunca Mais, é uma história que já tem um tempo que saiu, mas por conta da adaptação. E eu tava muito curiosa pra ler. O primeiro livro acabou de chegar, e eu pretendo ler ainda esse mês, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse aqui entrou numa super promoção, comprei ele com preço bom. Esses livros estão sempre mais caros, né? Acima de tudo pelo sucesso que fez. Então, comprei aí pela Intrínseca, um livro de suspense Mistério Jovem. É o terceiro livro, agora tá faltando o segundo. Este livro é para todos vocês. Obrigada por terem ficado comigo até o fim. Então, tá aí o terceiro livro, e agora só tá faltando o segundo. Recebido da livraria leitura Império dos Malditos, do J. Christopher. Esse calhamaço que é o segundo livro da trilogia que começou com Império do Vampiro. Gente, que delícia essa história. Eu gosto muito da escrita do J. Christopher. Eu sei que muita gente não curtiu tanto o primeiro livro, mas eu gosto, sabe? Eu gosto da forma como ele escreve. São histórias longas. A gente tem quase mil páginas, mas é tão gostoso de ler. Sabe aquela história fluida? A gente tem aqui histórias sobre vampiros da sua forma mais raiz. Então, são vampiros sanguinários que estão aí querendo dominar o mundo, acabar com os seres humanos. Nem todos, porque senão eles vão ficar sem sua fonte de alimentação. E a gente tem uma ordem de prata que vai em busca desses vampiros tentando livrar o mundo da garra desses monstros. Então, olha que coisa linda que está esse livro. Eu acho que ele está, assim, um capricho. Ele tem muitos mapas, muitas ilustrações internas. Então, ele é um livro muito ilustrado. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Aqui a gente tem algumas das ilustrações. São várias ao longo da história. Dá para ver, né? Já dá para ver as minhas marcações. Vai ter resenha dele na News da Livraria Leitura. Então, se você assina a News, em breve, você vai encontrar a resenha dos dois livros. Da Arqueiro, eu recebi As Heroínas, da Christian Hanna. Aqui a gente tem um romance histórico. A Christian Hanna escreve de uma forma soberba. Eu não gosto muito de livros muito emotivos, não é minha vibe. Mas ela escreve de uma forma que pega a gente, assim... A gente sabe que vai chorar, vai se emocionar. Tem partes, assim, bem tensas. Mas é uma escrita muito boa, sabe? E esse daqui é o último lançamento da autora. Eu já li outros dois livros dela. Muita gente elogiando. Saiu pela Arqueiro. A gente tem a história de uma mulher que vai se juntar no corpo de enfermeiras, né? Do exército durante a guerra no Vietnã. Então, é a história que eu vou ler ainda esse mês. Também recebida Arqueiro, Operação Paixão. Aqui a gente tem uma comédia romântica. A protagonista, ela vai ter que se... Ela é uma agente da CIA, do FBI. Ela vai ter que se infiltrar justamente no casamento da irmã dela. Parece que a irmã tá casando com alguém da máfia. E ela vai se aproximar do guarda-costas desse cara mafioso. Então, deve ser divertidíssimo. Operação Paixão. Uma história com menos de 300 páginas. E que deve ser bem divertido, né? Eu gosto muito da diagramação da Arqueiro. Então, Operação Paixão. Da Alta 9, eu recebi três livros. Então, o primeiro deles é A Sentença. Aqui a gente tem uma história de fantasmas perversamente engraçada. Um relato de paixão. De um casamento complexo. E dos erros obstinados de uma mulher. A tradução é da Celine Salles e Livio Rodrigues. Nunca lembro de falar de todos os livros quem são os tradutores. Então, tá aí a sentença que a gente vê um pouquinho da diagramação. É uma história que eu pretendo ler em breve. Também recebi As Bruxas de Ontem e do Amanhã. É um livro que esteve lá entre as melhores fantasias dos últimos três anos do Goodreads. Mas eu acho que ele estava na lista do ano passado. Nós temos uma história aí de bruxas que parecem que nada mais eram que lendas urbanas. até que as mulheres vão se juntar porque elas descobrem que precisam lutar pelo que é seu de direito. Então, aqui a gente vê um pouquinho da autora. A autora é a mesma de As Dez Mil Portas. É um livro que saiu há um tempo. Eu tenho ele aqui na estante. Ainda não fiz a leitura. Mas dizem que ele é muito bom. Sou uma bruxa. Assim como minhas irmãs. Assim como minha filha será um dia. E a filha da minha filha. Assim como toda mulher que diz o que não deveria ou que deseja o que não pode ter. Que luta pelo que é seu por direito. Belíssimo, né? Então, está aí As Bruxas do Ontem e do Amanhã. E também recebi Outros Pássaros. Eu acho que é um livro de realismo mágico. Uma história encantadora sobre almas perdidas, estranhos, solitários e os segredos que nos moldam. Se não me engano, até falei dele quando ele foi lançado. A tradução da Celino e Sales. Aqui a gente tem um pouquinho da diagramação. Também recebi da Livraria Leitura. A Leitura mandou uma caixa já tinha um tempo, mas eu ainda não tinha apresentado para vocês. É Olhos de Pixel do Lucas Mota pela editora Ropo. Ele foi vencedor do Prêmio Jabuti e finalista dos Prêmios Argos, Leblanc e Odisseia de Literatura Fantástica, Distopia Cyberpunk. Chega em nova edição com epílogo inédito. Aqui a gente tem elementos de ficção científica, de discussões sociais bem brasileiras, levando o leitor a uma jornada sobre como cada um pode reafirmar seu lugar no mundo. Eu não sei se ele é livro de série. Acho que não, né? Então tá aí, Olhos de Pixel. A gente dá uma olhada aqui na diagramação. Bem confortável, né? E é um livro que tem menos de 300 páginas. Então veio na caixa da Livraria Leitura. Outro livro que eu recebi foi O Legado das Águas da Sofie Soter publicado pela Editora Alt. Aqui a gente tem uma história em que uma cidade é amaldiçoada, mas Duda e Mari não sabiam disso quando foram obrigadas a se mudar pra lá. Mas as irmãs percebem peculiaridades, aí vão conhecer outras pessoas e elas, inesperados, vão juntar esses cinco jovens pra encarar a verdade se quiserem sobreviver. Catarina castiga. Catarina é o nome da cidade, castiga quem ousa entrar ou sair de suas fronteiras. Então aqui nós temos O Legado das Águas, dá pra ver um pouquinho aqui do mapa da cidade. Tá aí recebido da Livraria Leitura. Menos de 400 páginas, aqui a gente tem uma ideia da diagramação e aqui então O Legado das Águas. Outro livro recebido da Livraria Leitura é Instinto Assassino da Jennifer Lynn Barnes. É o segundo livro que começou com a Academia dos Casos Arquivados. Eu quero muito fazer a leitura, ainda não consegui. A editora, se não me engano, disse que todos os quatro livros que compõem a série serão lançados esse ano. É um livro de suspense e mistério jovem indicado pra quem gosta de criminal minds. Nós temos um grupo de jovens com habilidades inatas pra resolver todo tipo de crime. Acho que eles são perfiladores, né? Ele veio com mais uma pecinha do quebra-cabeças, então nós queremos quatro pecinhas sendo enviadas. A Alt está mandando também esses cardizinhos nos seus livros. Então está aí. A tradução é de Regiane Wynarski. Então, espero ler o primeiro em breve porque todo mundo fala super bem. Aqui eu ganhei de uma amiga querida, Sabrina, que é Um de Nós Está De Volta da Carrie McManus publicado pela Galera Record. É o terceiro livro da série que começou com Um de Nós Está Mentindo. Eu já li Um de Nós Está Mentindo, adorei. É um suspense jovem, um suspense mistério jovem com um final, assim, com aquele plot sensacional. Eu já tenho o segundo livro, mas depois eu descobri que era uma trilogia e resolvi esperar estar com os três em mãos. Então, agora estou com os três graças a essa amiga. Então, a gente tem aqui Hora de um Novo Jogo e aqui a gente vê todos os três livros que compõem a trilogia. Então, O Passado Retorna Disposto a Terminar Tudo o que Começou. Bom, se você lê o primeiro livro, você já tem ideia de como é que ele começou. Quero ver o que a altura vai fazer. A gente tem aqui quatrocentas páginas e tradução de Luara França. Uma fantasia que eu estou super curiosa para ler Canção dos Ossos da Gil Domingues é uma fantasia em volume único que é um reconto de O Fantasma da Ópera Sáfico. Então, nós temos aqui uma história que o pessoal está falando super bem da história da Gil Domingues. Eu ainda não li a duologia dela, sabe? Preciso resolver isso. Então, veio com o marcador. Bom, aqui a gente vê um pouquinho da diagramação. Aqui a gente vê Agil Domingues e está aí lançamento da Editora Record. Quero muito fazer essa leitura. Outro livro que eu recebi da Livraria Leitura por Púria da Adaline Grace publicado pela Plataforma 21 é o segundo livro de uma trilogia que começou com Bela Dona que eu li recentemente. Foi leitura coletiva lá do Fantasticae e assim, a gente gostou da história. Eu achei ela um pouco lenta. Mas, aqui a gente tem o surgimento de um personagem que é Destino e a protagonista ela, por algum motivo, ela tem uma ligação ali muito forte com o personagem que é a morte que foi uma grata surpresa no final do primeiro livro. Eu imaginava que seria aquele personagem, mas foi uma reviravolta quase esperada, mas que me surpreendeu positivamente e agora a gente tem o surgimento de Destino. Eu achei essa lombada belíssima e os livros são muito lindos, então a gente tem a volta da Signa agora, além da morte, ela tem que lidar com Destino. E agora uma fantasia jovem também enviada pela Livraria Leitura é Skanda e o Ladrão de Unicórnios que está vindo pela Leia. A Leia, ela passou e perdeu grandes nomes da fantasia e ela está se reestruturando. Então, ela está vindo com esse grande lançamento, com grandes apostas. É uma fantasia jovem indicado para quem gosta de Percy Jackson, para quem gosta dessas histórias de fantasia mais jovens. E aqui a gente tem O Ladrão de Unicórnios. A Letícia, amiga minha lá do Clube do Livro BH, leu, ela adorou, falou super bem dessa história. Lembrando de novo, é uma história jovem, tradução de Marina Vargas, mas assim, eu nunca tive problema em ler histórias tanto mais jovens quanto mais adultas. e nós temos então, então está aí Skandar e O Ladrão de Unicórnios. É o primeiro livro de uma série. No último encontro do Clube do Livro BH, eu ganhei A Casa Marione, publicado pelo Livros da Alice. Eu acho essa capa linda. É um Dark Academy jovem. É o primeiro livro de uma série, mas eu já fui fisgada pela capa. Ainda não consegui fazer a leitura dele. A gente tem a introdução de Carla Betelli. Estou procurando mapas, né? Aqui a gente tem algumas especialidades da Casa Marione. E olha que coisa mais linda. Ah, eu quero ler tantos livros. Logo, classificação etária de 16 anos. Rico é o sangue dos escolhidos. Então, é o primeiro volume da trilogia da autora, um sucesso de vendas desde o lançamento, cuja história de amor proibido repleta de perigos e desafios instigantes, mostra que nada é o que parece, mesmo quando se trata de amor. Tá aí, então, mais uma história que eu pretendo ler em breve. E o último dos livros que já estão abertos é Tinta Sangue Irmã Escriba, publicado pela Planeta Minotauro. É um livro que também estava entre as melhores fantasias indicadas por leitores lá do Goodreads. Estava com muita vontade de ler. A tradução é da Isadora Próspero. e a gente vai falar de Duas Irmãs e uma magia entrelaçada ali aos livros. É outro livro que eu quero ler o mais rápido possível. Acho que ele é livro único. Uma história de lealdade e traição familiar em que a busca por magia e poder determinará o destino de todos. Bom, então, agora vamos abrir caixa. Não tem tantas assim, não, mas queria mesmo assim compartilhar com vocês. Essas daqui eu nem vou mostrar lá nos vídeos curtos. Então, o primeiro é o envio da Astral Cultural. Então, aqui nós temos Eu Aceito os Termos de Uso da Julia Penn. Então, aqui a gente vem com uma cartinha, uma capa extremamente brilhosa, contos que misturam tecnologia, química, não a quântica, a vida de aparências e o nosso lado mais humano. Olha que interessante. Você aceita os termos de uso? Ele vem todo meio Matrix, assim. Aqui a gente vê a Julia. Então, tá aqui. Deixa eu ver se veio balinha, né? Imagina se eu falo da balinha e não veio. Então, tá aqui as balinhas. Vieram também os adesivinhos. Então, tá aí. Eu aceito os termos de uso. Agora, uma compra que eu fiz na Amazon foi durante a última promoção, se não me engano. É isso mesmo. Marcada com Sangue, que é o segundo livro da série que começou com Lendários, da Tracy John. Eu adorei Lendários, adorei. É uma recontagem de as lendas do Rei Arthur, mas assim, com muita ancestralidade, né? Falando de uma menina preta que entra numa sociedade extremamente racista. E assim, foi uma delícia. eu adorei. Tava doida pra fazer a leitura desse segundo livro. Se não me engano, é uma trilogia. A tradução é do Jin Anotsu. O Jin, ele é mineiro. Então, tem a tradução dele para toda menina negra que foi a primeira. Aqui a ordem da távula redonda. Vamos ver até onde eu posso ir sem pegar spoiler. Pronto. É isso. Então, tá aí. Esse livro inclui capítulo expandido sobre dois personagens. São mais de 600 páginas. uma história que eu quero ler muito em breve. Esse aqui também foi uma compra que eu fiz já tem um tempo. Foi uma oferta também que é uma história que eu já sei qual que é, né? É uma história que eu queria ler há tempos que ele tá na minha lista de desejados. Eu que nunca conheci os homens da Jacqueline Hartman publicado pela Dublinense. É uma história, uma distopia em que mulheres estão presas ali num lugar há anos até que os homens que as vigiavam saem desse lugar e elas vão sair. Elas não sabem o que aconteceu. São 40 mulheres presas em uma jaula coletiva até que elas vão sair. E assim, quero muito fazer essa leitura. São menos de 200 páginas. Um livro que parece ser bem rápido de ler. o recebido da Galera Record do Grupo Editorial Record. Eu estou eu estou num grupo de mailing da Record. Então a gente tem recebido alguns livros aí. Aqui a gente tem Refúgio em Black Hills da Nora Roberts. Eu já li uma trilogia da Nora Roberts que é uma trilogia de distopia que começou com o ano 1. Uma história impressionante porque ela escreveu o livro Antes da Pandemia e era justamente sobre um vírus que vinha e ele dizimou 80% da população e as pessoas que sobreviveram algumas delas começaram a apresentar algumas habilidades aí ela vai um pouquinho para o campo da fantasia. Então aqui nós temos Cooper e Lee lutam para desmascarar um assassino com instintos sobrenaturais enquanto tentam manter a chama do amor acesa. A tradução é da Marta Fagundes publicação da Bertrand é um livro de menos de 500 páginas aqui a gente vê a Nora Roberts que escreve de tudo ela escreve romance livros de suspense mistério parece que é o caso fantasia distopia é uma mulher impressionante para aqueles que protegem e defendem a vida selvagem então está aí Refúgio em Black Hills agora um recebido da Edi Ouro eu sou parceira da editora Trama então estou sempre recebendo algumas coisas aqui né O Santo das Sombras ele é o segundo livro da trilogia O Legado do Ferro Negro a gente vai começar uma leitura coletiva dos parceiros com a trama justamente na semana que vem então a gente pretende ler toda a trilogia eu já li o primeiro livro eu achei uma história de fantasia é uma fantasia jovem mas assim muito complexa com elementos de magia muito diferentes então sistema de magia muito criativo nós temos três ladrões que são acusados de um crime que eles não cometeram e aí eles vão sair justamente em busca de respostas mas tem uma série de empecilhos e um deles todos os três são muito diferentes um deles ele tem uma doença que vai transformando em pedra aos poucos então ele está nesse processo já está bem inclusive pesado né o outro tem ele é um carnissal se não me engano então são seres humanos meio ratos e a protagonista eu não me lembro os nomes deles gente sou péssima com nomes péssima mas é isso então aqui o segundo volume fica aí o convite deixa eu ver o que dá pra mostrar pra vocês sem entregar muita coisa a tradução é do Fábio Fernandes aqui a gente vê o mapa que é relativamente simples o primeiro livro ele acontece num reino mas a gente ouve falar de coisas que acontecem em outros territórios então primeiro em Gerdon parece que agora ele vai dar uma mudada daí ah eu gosto muito da diagramação dos livros da trama então fica o convite se você tem curiosidade de ler essa trilogia a leitura começa na semana que vem e olha os preços desses livros no site da editora trama estão melhores do que na Amazon tá e aí já sei o que que é esse terceiro livro a última caixa que eu vou abrir com vocês porque o terceiro livro dessa série está sob demanda então eu acabei encomendando ele então a gente vai ver aqui que é esse mesmo então é o Deus Quebrado essa foi uma compra que eu fiz no site da editora trama é o terceiro livro da série e ele também vem assim enorme né a tradução do Fábio Fernandes aqui de novo a gente vê o mapa deixa eu ver o que dá pra ver de novo a mesma coisa né a diagramação é a mesma e Ouse Entrar em Gerdon aqui a gente vê o autor então essa foi a última caixinha o último livro que eu tinha pra mostrar pra vocês bom então foram esses os livros nem vou me atrever a segurar são 23 livros novos na estante alguns deles já estou fazendo a leitura outros a gente já começa a leitura coletiva tem leitura coletiva com o pessoal da trama tem leitura coletiva lá no Fantasticai algumas dessas histórias eu tô com muita curiosidade e bora conversar um pouquinho o que você achou dos livros tá interessado em algum deles fez muitas compras aí ao longo dessas últimas promoções bora trocar figurinha como sempre ajuda muito a engajar quando vocês fazem comentários mesmo que sejam comentários curtos isso ajuda o Youtube a entender o que aquele vídeo pode ser interessante pra trazer pra outras pessoas bom lembrando que eu vou deixar o link de compras pra todos esses livros aqui na caixa de descrição usando o meu link você não tem nenhum acréscimo no valor e eu recebo a comissão por indicar esses livros pra vocês ajuda muito cupom de desconto no site da Livraria Leitura cupom de desconto no site da Editora Trama geralmente 15% mais frete grátis e pode ser elástico às vezes a Trama acaba deixando o cupom com desconto maior então vale a pena porque realmente esses livros do Legado de Ferro por exemplo estão realmente mais baratos lá no site da Trama muito obrigada se assistiu até aqui te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau